Aprenda a salvar vidas. Venha para o curso de socorrista da Resgate das Dunas. Prenda a socorrer seguindo as normas internacionais. Resgate das Dunas. Aprenda a socorro. 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 E aí E aí Onde é o dia E aí E aí E aí E aí E aí A drenarina pra fora ninguém consegue botar a drenarina em ninguém Isso aí parte de si coloca pra fora É o momento falta 10 minutos pra começar o jogo ainda Vamo lá hein Vem a dividida, vem a bola aérea Vem a primeira bola, vem a segunda Final do jogo porra Vamo lá gente 90, 98 Vamo lá hein No primeiro ao último segundo vão dar vida Vamo lá Vamo lá Não vamos desligar Vamo lá A planta vai levantando Vamo lá Aparei os que saem do Senhor Seu anticado seja vosso nome Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim da terra como do céu Vamo lá nos perdoa dias da noite Senhor Vem a guarda de vossa ofens Assim que eu mais perdoa aqueles que não pedirem Não deixeis cair em relação Mário vai desdoar Amém Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vote Solo Volta Um, dois, três, amém Vamos, vamos, vamos! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora! Vamos, vamos! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Já todo mundo? Fica aqui! Mano, futebol não é quem grita mais, futebol é quem quer mais. É isso aí, é isso aí, é isso aí! Vamos aproveitar essa oportunidade, a gente sabe quando a gente vai aqui de novo. É pau, é pau, bora! Um, dois, três, América! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Tudo bem? Bora, bora! Bora bora! Bora, bora! white, bora, bora! BATÁRIO! BRITAGE!! V barriers, RITAGE!! O que é isso? 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 O que é isso?